Atenção Larry Olá Márcia, bom dia novamente Olha só, a gente aproveitou porque como agora é o programa da comunidade A gente está sempre trazendo aí as denúncias da comunidade Aproveitamos aqui, já recebemos uma denúncia da rua Tamuatá Que é onde a gente está Mas olha só, eu estou mostrando aqui o lado bom da rua Olha o problema que eles estão enfrentando aqui Márcia, na rua Tamuatá O buraco, na verdade são vários buracos aqui na rua E não só isso, essa água que você está vendo aí é água do esgoto Porque todos os bueiros desta rua estão entupidos E isso com certeza tem trazido aí indignação para a população Você vê aqui, as pessoas se reuniram rapidamente para falar sobre isso Porque elas estão indignadas, elas estão realmente pedindo aí as autoridades Para que isso seja resolvido, não é isso dona Lúcia? É isso, a gente pedimos ajuda de vocês Para que vocês viessem somar com a gente Para ajeitar essa rua Porque é difícil até passar os carros, motos Inclusive já teve até acidente de moto Bateu criança aqui que não tem Como vocês estão vendo que não dá nem para a gente se desviar da moto Então a gente pedimos ajuda de vocês Que vocês viessem ajudar a gente Porque o presidente do bairro, Sidney Souza Ele que ajuda a gente A iluminação A rua Então Ele que faz o pedido para a gente Então se vocês virem dar o apoio para a gente também Para somar junto com ele A união faz a força Até porque, Bárbara A gente todo ano faz um arraial E esse vai ser o quarto arraial Que a gente vai fazer Todo dia 27 de julho E aonde é a nossa brincadeira É aqui na rua Ali na frente da casa Pois é, Marcia Olha como você vê A brincadeira como a Lúcia está falando aqui Fazem aí para a comunidade Para que as crianças brinquem E infelizmente O local da brincadeira É onde você está vendo aqui Esse monte de buraco Onde você está vendo aí O esgoto transbordando E tem mais um detalhe Viu, Marcia? Eles estavam falando aqui para mim Que quando chove A rua Ela vira praticamente uma cachoeira Uma cachoeira de lixo De lama De água do esgoto mesmo Né, Lúcia? É É isso aí Aí as crianças não tem nem como brincar Porque aqui É igual uma cachoeira Cheio de lixo Os esgotos entupidos Com quem a gente contamos É só com o presidente do bairro Que dá uma mão para a gente Inclusive, Bárbara Essa rua aqui Ela não tinha acesso A principal Foi com a ajuda dele Que ele fez a abertura da rua Para varar No posto médico Então ajudou muito a gente E você pede agora A ajuda Dos órgãos públicos Para poder ajudar A vir aqui Desentupir os bueiros Tapar esses buracos Que estão aqui na rua Isso E para a gente Fazer a continuação Da nossa brincadeira também Da nossa quadrilha Do festival junino Entendeu? É isso aí Para poder fazer aqui na rua Olha só, Marcia Para você ver Essa aí É a reivindicação Da comunidade Reivindicação aqui Do pessoal Que mora na rua Tamuatá No bairro Jorge Teixeira Terceira etapa E a gente é O programa da comunidade Então desde já Eu já peço aí Para você Se você tem algum problema Na sua comunidade Se você tem algo Que queira falar Que queira mostrar Pode Pode mandar Para o nosso WhatsApp Pode mandar Para o programa Da comunidade Mas agora, Marcia Eu vou voltar contigo Porque eu sei Que você tem um recado Aí para a gente Ei, ainda está fazendo Pesquisa de preço Para comprar material Escolar do seu filho? Aproveita para passar Na Salmo 91 Lá você vai encontrar Uma super variedade De itens Que cabem na mochila dele E no seu bolso também Mostra aí, produção Eu amo estudar A melhor época É quando vou comprar Meu material escolar Tudo com cheirinho de novo O papai e a mamãe Também amo Porque comprou tudo Como eu quero E bem baratinho Na Salmo 91 Caneta Trilux 69 centavos cada Ecolapse Grafite Super Eco 25 centavos cada Massa de modelar 2,99 Mochila com rodas Turma do Salminho A partir de 69,99 Agora, com muita economia Eu estou pronta Para votar as aulas Variedade Salmo 91 Economia em 10 endereços Viu aí que a Salmo 91 É revendedora autorizada Das mochilas carga É isso mesmo Lá você encontra As originais É o único lugar de Manaus Onde você já compra Tudo junto O material escolar E a mochila carga Junto A Salmo 91 Tem 10 unidades Para melhor atender você E lá você pode parcelar Suas compras em até 6 vezes Nos cartões Salmo 91 E olha Tem 5 vezes Nos cartões de crédito comuns Assim Fica facinho Facinho Não é não? Variedade Salmo 91 Até aqui Nos ajudou o Senhor Tá aí mais um recadinho Para você Agora eu quero conversar Com o nosso repórter Da comunidade O Carlos Que está aqui E o repórter Cinematográfico dele Que é o Daniel Júnior Carlos Qual foi a matéria Que tu fez mais inusitada Aqui no Jorge Teixeira? Primeiramente Bom dia a você Que acompanha a programação Do Agora Márcio Nós abrangemos Todo tipo de reportagem Tanto comunidade Quanto solidariedade Inclusive nós estamos Rodando aqui Um filme O Sequestra da Buiu Você que acompanha TV Sistema Acompanhe Super novidade Vem pra cá Buiu Vem pra cá todo mundo Então assim Nós abrangemos Todo tipo de reportagem Nós levamos até você Que nos acompanha O humor De um jeito diferente De repassar as informações E é desse jeito Que nós trabalhamos Nesse momento Márcio Como é que é esse filme? A Buiu tá aqui Né? Que tá participando As três estão participando Do Sequestra da Buiu Como é que é esse filme? É Nós estamos gravando Em várias partes de Manaus Inclusive nós estávamos lá No Rio Preto da Éva Que é uma obra especial O prefeito Anderson Que deu todo o apoio Pra conosco Com a nossa equipe E nós estamos aí Vamos lançar brevemente Todo mundo da TV Sistema Quero agradecer a Valéria A Valéria Vasco Que é a nossa produtora Ao Ronaldo Rodrigues Que é o dono da TV E você não deixa de acompanhar A TV Sistema Tá bom? E muitas novidades por aí Vem pra cá Buiu Qual é o teu personagem? O que é que tu faz lá no filme? Detalhe pra perna loura da Buiu Né? Porque Buiu não pode ficar com o cabelo preto na perna Porque Buiu é uma pessoa de classe Diz aí Buiu Ah, eu Pra mim eu tô achando ótimo Né? Esse filme Eu tô muito alegre Né? Que é meu Meu assessor Que é o Ronaldo Né? Eu tô muito Muito O que importa do filme É você estar impecável Pra qualquer momento Como por exemplo A unha Né? Da Buiu E a Chayna Também faz parte do filme Chayna? Com certeza Né? Marcia Lajma Nós estamos aqui Gravando Só que nós temos que agradecer Primeiro a TV Sistema Ronaldo Rodrigues É a nossa assessora Valéria E quem é que tá faltando aqui? Que tu falou que tava faltando Era a Jussinha A Quero Quero Mas só que ontem ela teve Um mega show Né? Que ela não podia vir Mas nós estamos aqui Ela tá com indisposição, é? Ela teve o que a Jussinha? Ela Infecção gastrointestinal? Foi Que nós tava no Rio Preto da Eva Gravando ainda A metade do filme Não queima a Jussinha Nós vamos queimar ela um pouco Porque ela gosta de queimar nós um pouco A Jussinha não A Jussinha não está com infecção gastrointestinal? Não, não A Jussinha na verdade tá cansada Nós viemos ontem Da prefeitura Da cidade do município de Rio Preto da Eva E nós estávamos gravando Cenas do filme O sequestro da Buiu Aquela feiosa Feiosa não Aquela linda ali Aquela bonita E ainda agora ele disse Que ele não sacaneia ninguém Eu não gosto dessas coisas Eu sou de uma pessoa Que sou da paz e do amor Essas meninas foram atropeladas Antes de ontem Pelo carro do lixo E ficaram com o rosto assim Que horror Eu fui a única que escapei Entendeu? Escapou com o peito e tudo Na verdade é assim Eu tenho um truque muito grande Eu comprei 5 latas de óleo Produção, providenciam Desse aqui pra mim Pra ver se me dá um pouco mais de peito Ah, mas se você quiser eu te dou Ah, não A verdade é assim Eu comprei 5 latas de óleo frita E o peixe Aí depois o que sobrou 2 litros e meio de cada lado Eu coloquei em cada lado Aqui, 2 litros e meio Óleo de cozinha? É, quando dá uma fome de cheiro Aqui assim, pronto Passa, entendeu? Uma fome Tá com cheiro de mentira Que você não está pitiu Se é uma coisa Se essas meninas não estão É cheirando ruim Pode até ter o carro Ter passado por cima A outra usando óleo de comida Não tem problema O que importa é que Tá todo mundo bem aqui Vamos pro intervalo rapidinho Que eu vou tentar pegar Esses bojos dela aqui Pra ver se Melhora um pouco aqui A aparência da pessoa Daqui a pouco a gente tá de volta Não sai daí não Dá só uma, mano Só uma Não